Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff sanciona projeto que aumenta a quantidade de biodiesel ao óleo diesel no Brasil. Do Palácio do Planalto ao vivo, Ricardo Carandina tem mais informações. Carandina, é com você. Bem, Jaime, essa lei propõe que a mistura de biodiesel, que é um combustível biodegradável produzido a partir de fontes renováveis, no óleo diesel comum produzido a partir de petróleo, que hoje é de 7%, aumente no período de um ano para 8% e depois no período de 3 anos para 10%. A produção brasileira de biodiesel, em 2015, chegou a 3 bilhões 940 milhões de litros, o equivalente a 15% a mais do que em 2014. A maior parte dessa produção se concentrou nos estados da região centro-oeste, com 44% do total, e da região sul, com 39% do total. A indústria brasileira poderia chegar a produzir mais de 7 bilhões de litros, pode chegar a produzir mais de 7 bilhões de litros de biodiesel por ano, caso toda a capacidade instalada seja utilizada. A cerimônia de sanção dessa nova lei está prevista para começar daqui a pouco, às 5 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Jaime. Carandina, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Já está instalada a antena que fará o controle à distância do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas do Brasil. Além de aumentar a segurança de comunicações militares, o satélite também vai ajudar o governo a levar a internet banda larga a quase todo o território nacional. A presidenta Dilma Rousseff visitou hoje as instalações. A infraestrutura em solo para a operação do primeiro satélite geoestacionário 100% controlado pelo Brasil já está em fase avançada. Essa antena de 18 metros de altura vai ser usada para o comando e controle do equipamento, que vai ficar a 36 mil quilômetros de distância da superfície da terra. A presidenta Dilma Rousseff e os ministros da defesa e das comunicações visitaram as instalações, que ficam no 6º Comando Aéreo da Aeronáutica, em Brasília. O satélite está sendo construído na França e deve ser lançado de uma base na Guiana Francesa. O governo trabalha para colocá-lo em órbita entre dezembro deste ano e fevereiro do ano que vem. É uma conquista para o Brasil e ele cobre todo o território nacional. Ele vai ser lançado numa parceria com a França. E é muito importante a gente destacar isso, porque é um patamar tecnológico que nós temos de alcançar. Que é não só lançar o satélite, mas num segundo momento sermos capazes de produzir no Brasil esses satélites. O satélite também vai ser usado para levar internet de alta velocidade a regiões remotas do país, como a Amazônia, através do Programa Nacional de Banda Larga. A ideia é alcançar 95% da população até o final de 2018. Um avanço tecnológico indispensável para toda a nossa programação de fazermos com que o Brasil possa ter a internet chegando de forma rápida e eficiente, consequentemente propiciando não apenas a integração da população brasileira, mas o acesso ao conhecimento. Após a visita, a presidenta Dilma Rousseff conversou com os jornalistas e falou sobre a atual situação política no país. Nós queremos muito que o PMDB permaneça no governo. Eu tenho certeza que os meus ministros têm um compromisso com o governo. Então, a gente irá ver quais serão as decisões do PMDB e respeitaremos as referidas decisões. Presidente, a senhora acredita ainda que o presidente Lula tem condição de assumir a casa dele? Não só acredito, como estou lutando para tal. Eu acredito que o grande esforço para fazer o Brasil voltar a crescer é estabilidade política. É parar com a tentativa sistemática de golpe. Durante a conversa, a presidenta também comentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que decidiu que as investigações contra o ex-presidente Lula fiquem no Supremo. Todos os brasileiros devem estar muito preocupados quando os processos investigativos, os processos judiciais não são feitos dentro da lei. Por que isso? Porque a base do Estado Democrático de Direito é o cumprimento por todos da legislação. Por todos, a Constituição vale para presidentes da República, juízes, Ministério Público, Polícia Federal, para todos os cidadãos, para cada um de nós, vale a mesma lei. Dentro do princípio que todos nós somos iguais perante a lei. Então, o que eu considero a decisão do ministro Teori, importante porque ela estabelece o primado da lei nas relações dos órgãos que investigam com o presidente Lula. Acho, primeiro, que foi um absurdo, um absurdo no sentido de que feriu a base do Estado Democrático de Direito e as garantias e direitos constitucionais da presidência da República, vazar um diálogo com a presidente da República. Vazar esse diálogo, autorizar ele, é uma violência legal. Lançado hoje, novo eixo do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e a microcefalia. A terceira etapa é voltada para estudos, diagnóstico, prevenção e tratamento. O repórter Leandro Alarcon tem as informações. Foram anunciados 649 milhões de reais para investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o combate ao mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas, que são a dengue, a febre chikungunha e o zika vírus. Esse último responsável por provocar a microcefalia em recém-nascidos. O governo anunciou ainda 550 milhões de reais em créditos da FINEP e do BNDES para apoio à produção de soros, vacinas, remédios. Ou seja, o resultado das pesquisas em andamento. Já na semana que vem, será lançado um edital que vai disponibilizar 20 milhões de reais para que pesquisadores possam apresentar projetos nessa área. Os investimentos que estamos anunciando hoje são de extrema importância. O nosso objetivo é avançar no conhecimento sobre o vírus zika, na oferta de diagnósticos, na oferta de vacinas e na oferta de medicamentos. Diagnóstico, vacina e medicamentos. Nós vamos investir 649 milhões em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, sendo 93% deste total aplicado até o final do meu mandato em 2018. Haverá também um montante de 550 milhões de reais em crédito, em crédito da FINEP e do BNDES, para financiar a geração, a adoção e a comercialização de novas tecnologias. E a prévia da inflação de março apresentou um recuo de 0,99 ponto percentual. Alimentos e bebidas ajudaram a reduzir o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que mede a inflação. Alguns produtos tiveram queda nos preços, como o tomate e a batata inglesa. O índice foi o mais baixo para os meses de março, desde 2012. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música